Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, o objetivo dessa aula é identificar as unidades de medida, entender o que é massa, compreender volume e capacidade, reconhecer notação científica e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as perguntas da aula de hoje? Por que precisamos de sistemas de medida? Qual a diferença entre massa e volume? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre unidades de medida. Então, as unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. E aqui a gente tem uma figura que representa a medida da jarda, que era a distância ali da ponta do nariz até a ponta do dedão, com o punho fechado, de um determinado rei lá na antiguidade, ficou 0,91 centímetros, corresponde à jarda. O Sistema Internacional de Unidade, que a sigla é SI, define a unidade padrão de cada grandeza. baseado no sistema métrico decimal, o SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. As principais unidades de medida para esse momento são massa e volume. Então, vamos falar um pouquinho sobre o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, cada reinado, principalmente na época da Idade Média, das grandes navegações, do comércio, cada cidade, cada país tinha uma medida diferente. A jarda, como vimos ali, da ponta do nariz à ponta do dedão, o pé do rei fulano, a mão da rainha ciclana. Isso dava muita confusão, tanto na parte da produção dos materiais, quanto no comércio. Para isso, a gente tem, então, o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que coloca, então, qual é a unidade padrão internacional para você informar nas suas medidas, tanto na produção, quanto no comércio. Se você observar, alguns produtos no mercado vão ter medidas na OZ, em onças, que é utilizado, por exemplo, nos países de língua inglesa, e vai ter a unidade lá equivalente em gramas, por exemplo. Então, a gente tem aí gramas como o padrão para representar a massa, e alguns países usam ainda outras. Mas, tendo o SI, você consegue padronizar essa situação. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a massa. Então, define-se massa como sendo a quantidade de matéria contida em um corpo. O Sistema Internacional SI, de unidades, a medida de massa é o quilograma e os seus derivados. Um cilindro de platina de irídio, que está aqui nessa imagem, é usado como peso padrão universal do quilograma. Então, esse aqui, dentro da imagem, está guardado num museu lá na França, num local na França, e ele é o nosso quilograma padrão. Então, as balanças mais precisas são aferidas e conferidas a partir dessa peça. Os sete múltiplos da unidade de massa são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E aqui a gente tem as conversões. Então, um quilo equivale a mil gramas, uma grama a mil miligramas e uma miligrama a 0,001 grama. Então, essas são conversões importantes que você saiba, principalmente aqui a conversão entre quilo e grama. Usamos muito aí nos nossos exercícios de química miligrama também. Então, são unidades importantes para você saber fazer a conversão através de regra de 3, por exemplo. Agora, a gente vai ver aqui como a gente pode fazer essa conversão, né? Tem algumas formas para a gente fazer. Regra de 3 é uma delas, mas podemos usar um outro requisito aqui. Para transformar a unidade de massa em seus múltiplos, devemos entender que as sete unidades são decimais. Ou seja, para transformar uma na outra, é preciso multiplicar ou dividir por 10 conforme a escala. Então, eu tenho quilograma, quero um hectograma, faço vezes 10, né? Quero o processo contrário, divido o valor por 10. Então, essa figura mostra essa maneira de fazer a conversão. Então, vamos ver um exemplo para utilizar a escala. Para transformar 15,3 quilogramas em miligramas, basta seguirmos a tabela. Então, a gente está aqui, 15,3 quilogramas aqui no retângulo e queremos alcançar lá os miligramas. E aí, então, a gente vai caminhando pela escala do quilograma, do Kg até o Mg, né? E aí, a gente vai ter o nosso 15,3 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, até chegar lá no espacinho onde a gente tem marcado ali o miligrama. Logo, a escala decimal se repete 6 vezes, então a gente vai multiplicar 15,3 pelos nossos 6,10 aqui aparecendo e aí o resultado vai ser esse aqui para as miligramas. Então, a gente vai fazer a multiplicação. Se o exercício fosse ao contrário, tivesse dando miligramas e quisesse em quilogramas, a gente ia dividindo o valor, fazendo a passagem contrária. Vamos para a atividade 1 agora? Olha só. Se uma pizza possui massa de 500 gramas e a dividimos em 8 partes iguais, quanto cada parte possui em miligramas? Agora é com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos aprender um pouquinho agora sobre volume e capacidade. Então a definição mais conhecida para volume é o espaço ocupado por algo dentro de um objeto ou espaço. Então o volume é o espaço ocupado por uma determinada massa. No SI a unidade de um metro cúbico é o m3, no entanto temos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, então temos quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E aí a gente vai precisar de um metro cúbico, então a gente vai precisar de um metro cúbico, então a gente vai precisar dela no decorrer dos nossos estudos, então a gente tem aqui que um metro cúbico equivale a mil litros, um litro é igual a um decímetro cúbico e um centímetro cúbico é igual a um ml. Agora a gente pode estar falando um pouquinho aqui das formas para fazer a conversão, então para transformar unidades de volume podemos utilizar a seguinte tabela, então aqui a gente tem a tabela que está mostrando os divisíveis aqui do metro cúbico, os maiores e os menores, e aí a gente tem multiplicando por mil, nesse sentido e dividindo por mil no sentido contrário. Ou a outra opção, utilizando aqui as unidades mais comuns que são o metro cúbico, o decímetro cúbico que é a mesma coisa que o litro e o centímetro cúbico que é a mesma coisa que ml. Então essas aqui são as mais utilizadas e aí para passar de metro cúbico, para o nosso litro multiplica por mil, para ml multiplica por mil mais uma vez e o processo inverso é a divisão com o mesmo valor. Como é possível transformar 1,23 litros em mililitros ml? Então a resolução para uma questão como essa é a seguinte, olha, para transformação de unidade de litro para ml, para seguirmos o que consta na relação, ou seja, para descobrir a equivalência entre as unidades basta multiplicar o L por mil. Assim a gente tem 1,3 litros, né, para os nossos mililitros multiplicando por mil, né, 1.230 mililitros é a unidade correta aqui para essa nossa resolução. Vamos fazer a atividade 2 para praticar esse conhecimento de conversão? Olha que interessante. Uma piscina possui as seguintes dimensões, 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de altura. Quantos litros de água serão necessários para que essa piscina fique completamente cheia? Agora é com vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber quantos litros de água a gente precisa para que a piscina fique completamente cheia. Então primeiro precisamos calcular o valor do volume dessa piscina para isso vamos multiplicar a área da base pela altura da piscina ou a gente multiplica as três dimensões, né, altura, largura e comprimento. Então a multiplicação aqui é 42 metros cúbicos. Agora que conhecemos o volume, podemos utilizar a relação para descobrir sua capacidade e para isso a gente pode utilizar uma regra de três. E fica assim. Então tem um metro cúbicos. Então tem um metro cúbico equivale a mil litros, 42 metros cúbicos, x. Multiplicando cruzado a gente tem 42 mil litros. Portanto, a piscina ficará cheia quando estiver com 42 mil litros de água. Agora vamos falar um pouquinho sobre notação científica. Então a notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. E ela tem essa fórmula geral aqui, onde o A representa um número entre 1 e 10 e o B é o expoente de 10 e precisa ser um número inteiro. Como que a gente pode transformar um número em uma notação científica? A gente pode seguir esses passos, olha só. Então escrever um número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero à frente da vírgula. Ou seja, na notação científica o número nunca vai iniciar com zero. O segundo passo é colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminui, o expoente ficará positivo. Se aumenta, o expoente ficará negativo. E o terceiro passo é escrever o produto do número pela potência de 10. Então olha só. A finalidade de fazer notação científica, de utilizar esse método, é para facilitar os cálculos que envolvem números muito grandes ou muito pequenos. E é aplicado principalmente na matemática, na física e na química. Então aqui a gente tem alguns exemplos. A distância entre a Terra e o Sol. Então como que a gente vai aplicar a notação científica? A vírgula está aqui no finalzinho do último zero. Ela vai andar todas as casas e vai parar aqui entre os primeiros dois números, nesse caso 1 e o 5. Então 1,5 vezes 10 e a quantidade de casas que essa vírgula andou. Então não é a quantidade de zeros que eu tenho aqui, mas sim a quantidade de casas que eu fui levando essa vírgula para frente até que ela chegou aqui entre o 1 e o 5. Nesse caso foram oito casas, então fica 1,5 vezes 10 na 8. O próximo valor aqui é a distância entre Saturno e o Sol. Novamente a vírgula sai aqui do finalzinho, lá do último zero. E vai andar até ficar entre o 1 e o 4. E aí a gente representa todos os outros números aqui que são diferentes de zero e conta quantas casas a vírgula andou. Nesse caso 9, então 1,427 vezes 10 na 9. Então números muito grandes, expoente positivo. Quando o número é pequeno, o expoente vai ficar negativo. Então, por exemplo aqui, a massa de um próton. Então a vírgula está aqui, ela vai andar até encontrar o primeiro número diferente de zero. Nesse caso é 1, então ela vai ficar aqui entre o 1 e o 6. E eu vou representar os que ficaram para depois lá os outros valores. E quantas casas ela andou? 24. Como a gente está pegando esse número aqui e transformando ele num número maior, andando aqui nesse sentido, o valor negativo. Então um número muito pequeno vai ter uma notação científica com expoente negativo. O próximo aqui é a massa de um elétron. Mesma forma, a vírgula vai andando até encontrar o primeiro algarismo diferente de zero. Nesse caso ficou aqui entre o 9 e o 1. Representamos os demais números que estão após a vírgula ali e andou 28 casos. A gente tem que prestar atenção que é a quantidade de casas que está andando e não a quantidade de zeros que apresenta no número extenso. Agora a gente tem uma atividade mão na massa para vocês fazerem. Olha só. Próximo ao final do ano haverá um churrasco da turma e os professores atribuíram tarefas para cada estudante. A você ficou responsável o cálculo de carne e refrigerante. Os professores sugerem que inicie com 250 gramas de carne e 400 ml de refrigerante por pessoa, sendo que serão 70 pessoas nesse evento. Assim, quantos quilos de carne e quantos litros de refrigerante precisarão comprar? Que tal escrever os valores e notação científica? Agora é com vocês! Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo. Próximo ao passo a passo. Próximo ao passo a passo. Próximo ao 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 passo. Primeiramente, é preciso estabelecer a relação entre o número de pessoas e a quantidade de carne de refrigerante. Próximo ao passo. 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 Próximo ao passo.